Música Esta é a voz. Quem é você? Chamara, tenho 25 anos e sou do Funchal. Trabalho numa empresa para ver baleias e golfinhos. Acha que vai ser uma boa representante da Madeira? Não sou exuberante como o nosso Carnaval, mas sou misteriosa e surpreendente como a nossa ilha. Por que razão se inscreveu na Casa dos Segredos? Quero dar um novo rumo à minha vida, entrar no mundo da moda e ser modelo fotográfico. Já fez algum trabalho nessa área? Pusei um lingerim para uma revista masculina e também convidaram-me para fazer uma sessão fotográfica em Nu Integral, mas não aceitei. Tem namorado? Não, nunca tive grandes histórias de amor. Só tive um relacionamento sério quando tinha 17 anos. Não sou muito de conquistar, prefiro ser conquistada. A voz tem dúvidas que esta aparente imagem de timidez corresponde à verdade? Talhar é essa a minha estratégia, deixá-los pensar que sou inofensiva e ingênua e atacar quando menos esperarem. Muito bem. A voz aconselha apenas a ter cuidado porque o feitiço pode virar-se contra o feiticeiro. Bem-vinda à Casa dos Segredos.